O posto fica na Vila Oliveira, em Aparecida de Goiânia, e tem sido alvo frequente de bandidos. O último caso aconteceu bem aqui. Dá só uma olhada. A porta precisou ser reformada, um prejuízo, já que o bandido, o criminoso, chegou neste exato local por volta das 4 horas da manhã. Tudo foi gravado por aquela câmera de segurança. Ele tentou forçar a porta e, como não conseguiu, chutou. Com o pé ele abre e entra nesta parte aqui do escritório e do posto. Esta outra porta também é nova. A antiga estava trancada e foi quebrada também pelo criminoso. E aí ele teve acesso ao cofre. Aqui dentro tinha aproximadamente R$ 1.200. Tudo foi levado. Observe nas imagens. O ladrão chega de bicicleta, saca a arma e anuncia o assalto. A ação durou poucos segundos. Logo em seguida ele foge, levando o dinheiro. O Kleber é o proprietário do posto e disse que esse tipo de crime tem acontecido aqui com frequência, né Kleber? Isso, com muita frequência. Já aconteceu até mesmo de duas vezes por semana. E assim, eles chegam, como se diz, sem temor a nada. Já chega, às vezes, agredindo, né? Empurrando, gritando, xingando o próprio funcionário. Além do prejuízo financeiro, né? Do dinheiro que eles levam na hora da ação, tem também o prejuízo com os bens que precisam ser arrumados, precisam ser consertados depois. O cofre tá lá todo aberto ainda, ou seja, vai ter que colocar outro no lugar. Mais um prejuízo. Exatamente. Dessa última vez, aconteceu mesmo de arrebentar. São duas portas e até mesmo o cofre, no qual você viu que ainda não consertei ainda, né? Que teria agora que trocar o cofre, né? O posto fica aqui na Avenida Esmaltita, na Vila Oliveira, em Aparecida. E é muito próximo da saída para a BR-153, também o Anel Viário, bem pertinho do Polo Industrial de Aparecida de Goiânia. Ou seja, isso acaba facilitando a ação dos criminosos, né, Kleber? É, com certeza, né? Num caso perto de BR, né? Então, com isso aí, facilita muito pra eles, né? E até mesmo pode ver que alguns matos, né, ao redor aqui, que também acho que, queira ou não, acaba ajudando também, né? Facilitar essa fuga. Agora, como é que é pra você, como empresário, ter que lidar com assaltos aqui quase que toda semana? Difícil, porque você precisa pagar funcionários, precisa pagar os impostos, tem todas as despesas, e aí chega um bandido e leva tudo. Com certeza, e assim, não somente isso, né? Mas o telefone toca e a gente já fica impreensivo. Tipo assim, será que aconteceu alguma coisa? Será que machucou algum funcionário? Então, assim, é complicado, né? Todas as ligações que às vezes tem daqui, eu já fico fora de hora, ou na horária, eu falo, será que aconteceu alguma coisa? Então é muito complicada essa situação. Me acompanha aqui, Carlão, por favor, pra gente mostrar um outro assalto, assalto, uma outra ação que aconteceu também neste local. Você vai observar nas imagens agora, o momento que dois assaltantes chegam em uma bicicleta. Eles levam o dinheiro que estava com os frentistas, e antes de fugir, ainda roubam a bicicleta de um dos funcionários. Kleber, como é que é o policiamento aqui? Até porque esses assaltantes não foram presos ainda, né? Não, ainda não. Assim, a gente registra, né, que é o boletim de ocorrência, isso todas as vezes, né, que é o normal você estar registrando. A polícia vem realmente, ela te dá um apoio na hora, né, sempre está conosco, todas as vezes que precisamos. Mas até o momento, nada de prender ninguém. A situação aqui está tão complicada, que tem muito frentista evitando trabalhar aqui, pedindo demissão. Alexandre, já viu muitos colegas saírem, né? Sim, sim. É aquela incerteza, né, cara, de sair de manhã cedo e ficar com aquela incerteza que vai voltar para casa, né? Eu fico com medo, eu trabalho aqui, mas eu trabalho com medo. Eu não sei se eu vou voltar para a minha casa. Você já foi abordado aqui? Eu particularmente não, mas amigo meu sim, muitas. E eles continuam trabalhando? Não, pediram todas as emissão.